Pessoal, cópia integral dos textos de apoio. A Aline fez uma pergunta em cima disso, em cima do tema, e eu vou pegar os textos de apoio para te mostrar. Todas as vezes que você tem uma redação, tem lá um texto de apoio, não tem? Esse texto de apoio é extremamente perigoso, porque eu considero o texto de apoio é como se fosse mulher feia em final de festa ou homem feio em final de festa. Eu vou falar, mas não estraga minhas palavras não, tá? Dizendo assim, você está desfazendo as mulheres feias. Não, não é isso não, é só um jeito de falar. Para de mimimi. Então, todas vocês já ficaram com homem feio, não já? E todos nós já ficamos com mulher feia. Bom, por que você fica com mulher feia ou com homem feio? Porque não tem um bonito. Certa vez eu fui na Disney. Aí, minha esposa, eu estava olhando uma princesa lá, a princesa Aurora. Gente, lá na Disney, eles vestem a pessoa de princesa e tal. Sério mesmo, a mulher era tão bonita, que eu falei assim, até desconcentrei, eu falei, sangue de Jesus tem poder, mas era uma princesa mesmo. Mas eu tomei o troco. Passou um príncipe, gente. Aí, um cara vestido de príncipe. O cara tinha tipo um metro e noventa. Quando ele passou, minha esposa saiu correndo atrás do príncipe para ir na apresentação dele. Eu falei, caramba, eu sou bem feio. Eu perto do príncipe, gente, parecia assim, eu vou te falar, parecia, não tem nada a ver. Parecia o, sei lá, o meu colega juvenal cara de capeta, junto com, deixa eu ver, um cara bonitão aqui, o pretão, entendeu? Ô, sério mesmo, eu perdi a feio para o príncipe, não tinha nada a ver. Mas o que eu estou te dizendo é que, quando nós temos, então, o bonito, você corre atrás do bonito. Então, o que acontece numa festa, quando você não pegou nada? O que vier é lucro. No texto assertativo, você tem que tomar cuidado, porque você não pode trabalhar na linha do que vier é lucro. Tá bom? Nós temos que trabalhar na linha inteligente. Essa linha inteligente é algo que a gente tem que ficar de olho, ó. Então, quando você pega um texto de apoio, o problema é que é tipo mulher feia ou homem feio em final de festa. Você não pegou nada, o que vier é lucro. É quando você não sabe fazer, então você pega aqueles textos, Aline, e você aproveita, você fala, ó, Com esse texto aqui, se eu parafrasear ele, ou até se eu pegar integral, aí eu ganho ponto. Se você parafraseia o tema, você vai tirar metade das notas, mais ou menos. Se você usar integral, é nota zero. Cuidado com isso.